Eu sou relator na ação direta de inconstitucionalidade 3477 do Rio Grande do Norte, que é regredo do Conselho da Ordem dos Adelogados do Brasil e que impugna o artigo 3º capo de parágrafo único da Lei Estadual 8.633 de 2005, que estabelece que os aposentados e pensionistas dos poderes do Estado têm que pagar 11% para o INSS sobre os proventos da aposentadoria e pensão. E o parágrafo único estabelece uma isenção para os aposentados e pensionistas que sejam portadores de patologias incapacitantes abrangidas pela isenção oferecida pelo imposto de renda. A doutora Procuradoria e a Divulgacia Geral da União opinaram pela procedência parcial e é o que eu estou acolhendo, porque o capo tinha o estabelecer a contribuição dos servidores inativos e dos pensionistas, acompanhou aquilo que a Corte já nas ações 3.105, 3.128 já havia fixado. Em relação à isenção, ela está discordando do modelo federal e é o modelo, enfim, nacional porque em nenhum lugar se prevê isenção para os aposentados e pensionistas portadores de patologias incapacitantes. Estou julgando em parte procedente de ação. Estão de acordo? Estão julgando parcialmente procedente de ação. Votação, Nani. Estão julgando parcialmente procedente de ação. Mas eu tenho a impressão que desde o precedente lá de vossa excelência, na contribuição dos inativos, nós admitimos essa hipótese. Não, não, ninguém, ninguém tem isenção. Óbita federal. Nem das obras estaduais. Não é isenção. Não é isenção. A isenção do imposto de renda, não de contribuição previdenciária. Eu acredito que não somos... E é isso que a lei estadual está estendendo a isenção do imposto de renda com a isenção da contribuição previdenciária. Todo mundo paga, inclusive os portadores. Eu acho uma anóloga bem intencionada. Presidente, eu quero ter visto em mesa disso, porque tenho quase certeza que eu votei nesse sentido, de que era possível... E vossa excelência concordou. Não, não, eu estou de acordo, eu acho uma lei bem intencionada, mas está abrindo uma exceção, está abrindo uma exceção que não é contemplada por ninguém mais, só o pessoal do Rio Grande do Norte que vai ter essa isenção. Eu sei, mas aí passa a ser essa possibilidade mesmo que... Os federais não têm? Não, mas veja... Os estaduais não têm? E, para os servidores públicos estaduais, o que haverá é apenas... É porque nós queremos que a lei constitucional ser menos do que os 11%. Então... E, portanto, todo mundo teria que... Não, isso sim, isso sim, todos, 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 a lei resolveu o que seria... O caráter hoje contributivo e solidário da contribuição previdenciária obriga essa regra geral a que se refere vossa excelência. Em linha de princípio, todos são obrigados a contribuir solidariamente, portanto. Porém, aí há de se perguntar, e a questão dos deficientes, dos portadores de deficiência? A Constituição tem uma previsão para eles, favorecedora de caráter social, que diz o seguinte, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção. Ou seja, se o deficiente, eventualmente, for uma pessoa carente do ponto de vista patrimonial, já vai gozar de um benefício constitucionalmente previsto. E aí já é... Aí seria o serviço do benefício... Já goza do prevenção, não pode renda. E goza do prevenção, não pode renda. Mas aqui tem o parágrafo 21 do artigo 40, que diz, põe o seguinte. A contribuição prevista no parágrafo 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão, que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, foi portador de doença incapacitante. Está isentando o Estado. Não, não é o caso aqui, porque aqui está tendo a isenção, está fazendo essa limitação. Aqui é limitação. É, mas aqui é isentação. Mas não seria o caso de dar, então, a interpretação conforme... Não, aqui não está tendo a interpretação conforme, está isentando. É, aqui é claro, a intenção é de isentar, é de exoneração. Para ficar nos limites, aqui os estabelecidos no parágrafo 21. Então, mas isso aí é aplicável automaticamente, dependendo do disposto aqui no parágrafo 21. Eu acho que o ministro Gilmar, a preocupação é real, porque aqui é uma questão de justiça. A pessoa, como um portador de patologia incapacitante, essa isenção é porque ele tem que gastar, despender um tanto com medicamento e tal. Provavelmente é isso que ele... É demais, ainda remete para a previsão da lei. A forma da lei... Ele se pediu vista, né? Em mesa, eu sou tupendo... Não, eu acho uma não, mas extremamente simpática, do ponto de vista de justiça social. Se você também se transformar o voto em mesa, em pedido de vista em mesa, em visto regimental, ministro Gilmar Medaço, que vai favorecer o aprofundamento da discussão, porque eles... E agora, uma distinção interessante, entre o deficiente, portador de deficiência, lato senso, e o portador de deficiência incapacitado, propriamente dito. Seria interessante aprofundar essa discussão. É, porque na época, eu me lembro que a gente discutiu isso, tendo em vista o próprio modelo muito rígido que foi estabelecido, inclusive quanto ao percentual, né? Não podemos ser... Isso é menos do que 11%. Porque... Isso é... Exatamente, é 11%. Ora, nesse contexto, veja que o Vassalense declarou a inconstitucionalidade das normas da Constituição que permitia o tratamento dos servidores municipais e estaduais. E aí, eu me lembro que eu frisei, e na época, acredito que o Vassalense, que isso não impedia que, por legislação posterior, viesse a ser instituado. Então, enfim, vamos começar. É, mas em situação, e por isso, incapacitante do imposto de renda, previsto aqui nessa isenção do imposto de renda, é por câncer, não é? Isso demanda um tratamento contínuo, despêndios significativos. Então, eu me preocupo pelos despêndios ou remédios que a pessoa, além de tudo, teria que arcar. Mas é do imposto de renda. Sim, mas é do imposto de renda, mas é do imposto de renda, mas de toda sorte. Mas eu reconheço, como Vassalense, eles não conseguem nada variar. Eu não tenho nada do ponto de vista do Justiça Social contra essa norma. Só que eu acho, ou der uma norma que vale para todo mundo, ou então não vou criar um tratamento. E é texto com os sons, é. E é texto com os sons, é. Agora, de fato, o texto com os sons, é um parágrafo que eu tive que a gente. O benefício remendado pelo ministro Toffoli, independente desse parágrafo terceiro, aplicação direta. Esse parágrafo único vai além. Vai além. Vai além do que está mais. É, vai além do que está mais. Talvez a gente pudesse dizer que só nessa limitação. Dá a ter perdão. É, nesse sentido. O declaramos em parte procedendo, dizendo que deve ser entendida a isenção... Até o limite, é aprovado. Até o limite, porque aí seria parcialmente procedente. Até o limite do parágrafo 21, até o limite do parágrafo 21, até o limite do parágrafo 21, até o limite do parágrafo 21. Do parágrafo 21, até o limite do parágrafo 21, até o limite do parágrafo 21. A gente vai alcançar a grande parte dos pensionistas que recebem menos. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas, de toda sorte, a minha exigência é a minha exigência. Porque só vai incidir essa contribuição para aqueles que estiverem percebendo proventos de aposentadoria acima do dobro do limite daquilo que recebe no valor geral. E vai alcançar a grande maioria dos aposentados e pensionistas. 21, até o limite do parágrafo 21. Tudo de acordo. É o acordo? Não, é parcialmente procedente para dar a interpretação conforme... Conforme? Acompanho, o parágrafo Excelência. A isenção... Essa ressalva já está na própria cabeça do artigo, na parte final. Acho que não. Não? Não. Eu não peguei. Porque essa é para o servidor não portador de deficiência, no artigo 3º. São isentos. Aí, o parágrafo único. Acho que a proposta... Eu vou pegar os incapacitados. Eu acho que a proposta do ministro Peluso concilia o dispositivo estadual com o parágrafo 21 do artigo 40, bem lembrado pelo ministro Toffoli. Mas, veja, com excelência, ministro, se os aposentados e pensionistas, em geral, já não contribuem, se há quem, do valor referido na cabeça do artigo, nós teremos, então, os deficientes contribuindo pelo preceito? Houve incidência... Os portadores de incapacidades? Eles ficaram isentos até o limite do 21. Agora, eu penso que, como está, o preceito remete à imunidade quanto à isenção, quanto ao imposto de renda na IE. Também. Até uma referência expressa ao imposto de renda no dispositivo. Eu estou de acordo com a solução. Qual seria a conclusão? A conclusão seria jogar procedentes em partes para dar a interpretação conforme o parágrafo vôrbido para que a isenção seja até o limite previsto no parágrafo de 21 do artigo 40. Exatamente. Então, vai aplicar o 21 de 40 para os incapacitados. Mas aí nós temos aquela premissa que eu não sei. Se os pensionistas, em geral, já não contribuem até um certo valor, né? É só para quem contribui. É só para os incapacitados que contribuem. Esses terão, mas em certas... Mas esses já tem pela própria cabeça do artigo, porque senão nós chegaríamos a uma incongruência. Quer dizer, aqueles que não são incapacitados têm o benefício. E o incapacitado não teria? Não, mas... Não, o parágrafo... O artigo 3º... O artigo 3º está de acordo com o parágrafo 18 do artigo 40 da Constituição Federal. Não, o artigo 3º está dentro do parâmetro do parágrafo 18 do artigo 6º. Só que o parágrafo único, não. Ele é mais amplo do que o parágrafo 21, que dá uma isenção limitada. Limitada e aqui está dentro da isenção total. Total. Então, a interpretação conforme... Então, a interpretação conforme... Está de acordo? Não do direito no sentido dessa interpretação conforme, porque essa isenção não existe pelo parágrafo... Não, mas ele fala na forma da lei. E é a lei a que está regulando. E a lei a que veio... Está regulando. Está regulando. Está se remetendo à legislação do imposto de renda. E para aqueles considerados incapacitados dos termos da lei de ação do imposto de renda, aplica o parágrafo 21. Essa interpretação conforme não reduz absolutamente nada o âmbito de aplicação, porque isso já existe. Não, não, depende de mim. Não depende de mim. Sim, depende de mim. O parágrafo 21... Isso aqui eles não têm bem. Você precisa de uma lei específica sobre aposentados e pensionistas para que eles usufruam desse benefício. E essa lei está fazendo isso. O parágrafo 21 do artigo 40 dá o dobro de isenção que o parágrafo 18 do artigo 40 dá. Então, a leitura que se faz aqui desta lei é, em primeiro lugar, o capta de acordo com o parágrafo 18 do artigo 40. O parágrafo único não. Ele dá uma isenção maior. Tem que, por homologia, ficar de acordo com o parágrafo 21. E aí, nós adequamos a leitura dele ao parágrafo 21 do artigo 40. Eu tenho as anotações tão confrontantes com essa colocação agora, diversa, da que a Vossa Excelência preparou, que eu acho que vou pedir vista, porque eu acho que merece um pedido de vista. A pessoa é impedível, que eu não me examinasse a questão, porque... Porque nós já temos, ele já tem, evidentemente, todos nós temos sensibilidade para essas questões. Eles têm, assim, aposentadoria antecipada, para a própria... Mas eu acho que o parágrafo 21, ele vale para todos. Exatamente. Para todos. Eu não vejo aqui... Portanto, a lei estadual não pode ultrapassar esse limite. Exatamente. A lei estadual não pode ultrapassar esse limite. O legislador estadual não está autorizado a dar uma isenção. O 21, o parágrafo... O 21, na verdade, é o princípio do 18. Não, 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 não. Ele dá um dobro. Ele dá um dobro. Ele dá um dobro. Não, não, não. Ele dá um dobro da incidência. Então, realmente, o espectro é maior. O parágrafo 21 dá um dobro que dá o parágrafo 18. Claro. Nada, e dois incapacitantes. Isso, dois incapacitantes. Sim, exatamente, sobre dois incapacitantes. Mas na forma da lei, na forma da lei seria esta, e se fosse para a lei, não haveria nem que nós estamos matando a discussão. Essa lei aqui serve como a lei prevista do paraíso. Apenas com a limitação que obedece à Constituição. Fica exatamente igual. E a lei, se for um novo aspecto importante, que já foi ressaltado pelo presidente, é que remete a definição de quem é portador de doença incapacitante à categorização do imposto de renda. Na Receita Federal. Está de acordo? Não, mas eu acho que a excelência é uma resolução. Não, a excelência é uma resolução. Há um aspecto, viu, ministro Fux, há um aspecto que me preocupa, que talvez valha a pena, mas eu não quis declarar. Eu acho que há um procedente, o pedido formulado. E eu faço porque, aqui há referência na cláusula final, aos isentos quanto ao imposto de renda. E eu não vejo se há isenção quanto ao imposto, né? Nada conduz à aplicação da alíquota, alusiva à contribuição. Eu penso que, por isso, pode estar sendo mais restritiva aí do que o parágrafo 21 da Constituição. Mas eu não penso que a Constituição Federal, ao cogitar, ao cogitar, ao cogitar, ao cogitar a excelência, né? Ela não se refere a essa situação jurídica em que o pensionista está exerto do imposto de renda. Ela fala de biologia, fala de doença, que é uma coisa... Sim, mas ela disse que para os incapacitados pode haver limitação, e a limitação já está estabelecida. Mas como pode também para os demais, porque para o dezembro... Sim, mas não ultrapassar, porque se a Constituição permitisse que eles fossem totalmente isentos, esta disposição não teria sentido. O que é que vai estabelecer uma limitação quando há a possibilidade... Ah, ministro, veja a V. Exª, no âmbito federal, né? Lograram eles a isenção quanto ao imposto de renda. Há um obstáculo a que logrem essa isenção quanto a uma contribuição que vai para o juiz? O imposto de renda também? Eles também não pagam. Vai para os cofres do Estado? Eu penso que não, eu penso que a disciplina... Desde que eles entrem nas hipóteses da legislação do imposto de renda, eles não pagam o imposto de renda. Já não pagam o imposto de renda, 300 imposto de renda. Agora, além disso, nós estamos reconhecendo a aplicação do parágrafo 21, eles também pagarem, mas limitada... Quer dizer, nós estamos assentando que o Estado, a União pode, mas o Estado não pode dispor sobre isenção de uma contribuição que é recolhida aos cofres do Estado. Não, não pode. Nem a União pode. Não, não pode. Não, não pode. Não, não pode. A instituição trataria da imunidade. Não é imunidade. Aqui nós estamos a avançar a isenção, que é um instituto diverso. Sim. Quer dizer, então, nós admitimos que possa haver isenção quanto ao imposto de renda, mas que o Estado não pode avançar nesse campo social para prever a isenção quanto a uma contribuição que recolha? Acho que não, porque já está previsto a hipótese. O ministro, bota as palavras. O que a Constituição fez foi valorizar a situação dos incapacitados e dar uma norma para a situação dos incapacitados. Se ela permitisse que esses incapacitados poderiam ficar isentos da contribuição, a norma não teria sentido. Sim, até porque o artigo 40 diz que o regime é contributivo e solidário. Portanto, não sei se há espaço para uma isenção total. A ideia da Constituição é um limite de gol, de gol, da regra da Solana. Mas tudo que se debateu aqui, eu vou manter à vista que eu não importo. Não, não, não. Ministro Fux, eu estava dizendo, a vossa silência, a unidades pares, uma questão que me preocupa, e até queria tê-la veiculada, é o seguinte, até que ponto o sistema providenciário constitui ou não um sistema único, até porque eles se compensam, e até que ponto os estados-membros, os municípios, podem eventualmente dar isenções ou fixar alíquotas diferenciadas dentro do sistema? Parágrafo 14, não permite. Perdão? Parágrafo 14. Não, tudo bem, mas enfim, é uma dúvida que me assaltou, e de repente a resposta esteja aí nesse parágrafo. Porque, na verdade, o que é que esses parágrafos todos da Constituição... Aliás, examinando isso naquelas duas ali, quis dar um tratamento previdenciado de caráter geral, para não permitir que certos estados... Desequilibrem. Desequilibrem, não, e comprometem as finanças por causa de um déficit muito elevado na Previdência Social. Então, deu um tratamento geral, e aqui estabeleceu uma limitação, também de caráter geral. É uma regra especial, muito especial. Exatamente. Mas, enfim, você ficou com a vista. Não, eu vou pedir vista. Então, você ficou com a vista. Então, o resultado do revisório é, após o voto, o relator, julgando parcialmente procedente a ação... Para julgar parcialmente procedente, só o parágrafo único. Pois é, mas eu acatei a proposta do ministro... Eu acatei a proposta do ministro... Eu vou manter o meu voto, só para fim de lembrança, só. O quê? Eu acompanhando você. Obrigada.